João teve que parar. A saúde não é algo que se brinque. Nunca me senti tão impotente, galera. E só de varrer ali, de tirar os cocôs das cabrinhas pro lado ali, já começou a me doer o peito, sabe? Da cidade para o campo sempre haverão problemas, dificuldades e momentos em que todos serão testados até o limite físico e emocional. O Antônio estava com febre e o Gabi com febre também. O aumento do número de animais trouxe um desconforto para o momento que a família está vivendo. Por isso, precisaram prender as galinhas para manter a organização e a limpeza do acampamento. A gente tá com um problema aqui, porque agora a gente tá com muita galinha e elas tão cagando demais aqui. Mano? Toninho? Toninho? Bom dia, Toninho? Bom dia, Toninho, bom dia. Vamos pra escola? Vamos pra escola, Toninho? Filhão. Vamos acordar, cara? Toninho, bom dia, meu amigão. É dia de páscola. Nunca precisa te acordar, né? Tu sempre acorda sozinho, cara. Hoje é dia de escola, primeiro dia de aula da vidinha do Antônio. Então, não sono tão gostoso, filho. E aí I was lost or I was found Nothing ever in between Shedding tears or extremely heavy Got no one to stick around Once my heart was in pieces I told myself that was what I needed The more I felt drowning me down Needed to see a way out somehow Give me a reason Give me a change Give me something to love At least something I can make sense of Give me freedom Give me faith To ease my heavy heart Just some energy to feed up And then get rid of I want to love Still yearn for heartbreak Like the feeling of misery I created my own reality And as the days passed The story began Pushed and pulled until they ran Give me a reason Give me a change Give me something to love At least something I can make sense of Give me freedom Give me freedom Give me faith To ease my heavy heart Just some energy to feed up And then get rid of Let's see if it's good 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 Give me a step back Caraca, my brother Primeiro dia de escola Vai ter recreio Vai ter recreio Vai ter recreio É que legal A mãe vai bater foto também, né? Bate uma foto Pra mandar pra família toda Manda pro vovô Pro vovô As vovô Que é só uns minutinhos A gente já vai tá lá Ai, você vai me largar lá? Eu vou deixar você lá Mas você vai ficar me esperando Rodiano Ah, eu posso esperar lá Até você tá tudo bem lá E você se sentir confiante Não, não Até terminar a aula Ah, tá bom Tu quer que eu espere O primeiro dia lá Até terminar a aula? E o dia depois Eu vou cortar o cabelo Ah, é? Então toca aí, cara Primeiro dia Tá preparado, meu irmão? Quase que eu caio E eu vou tirar aqui Ah, tá Tem uma garrafinha de água Toma aí pra galera Ver como é que é Ah, entendi Ah, eu acho que vai ser Um pouco alto Pra botar minha motilinga Será? Não Deve ser da tua altura, cara Não se preocupa A professora Ela vai estar lá pra te ajudar Na verdade, eu acho que eu vou ter Ser a maior Eu acho que eu vou ter passado o ganchinho Tu vai passar do ganchinho De tão grande que tu tá? Eu acho que sim Porque as outras canções são um pouco mais pequenininhas na sala Ah, então tá Eu acho que o ganchinho delas é um pouco menos É do tamanho delas O meu tamanho é o dobo delas Ah, então tá Você tá mais linda do mundo Ser lindo Olha só, gente Ai, que legal Meu Deus, quem acompanhou desde o nascimento do Antônio no canal até agora Meu Deus O Tata, cadê o Tata? Meu Deus, o Tata tá tudo sujo de ovo Tata, comeu os ovinhos Vamos, vamos Então Partiu a escola? Sim Vai E aí, meu Prontos pra ir? Eu tô com medo Tá com medo? Ah, é normal Eu também senti medo o primeiro dia de aula Eu não sabia o que ia acontecer, né? Depois a mãe não queria sair mais da aula Então vamos lá Chegamos Ai, papai Pode botar? Ai, deixa eu botar aqui a tua aguinha de volta Que tu tinha pelo Tua máscara Tua máscara Tua máscara Será que a menininha já entalou lá na escola? Será? Chegamos finalmente Vamos lá Seu pai vai lá contigo Vamos conhecer a minha pro Vamos lá conhecer a tua pro, então Mas o nome dela é Deise E aí, vida? Porque eu achei que podia entrar lá dentro Pra ver a pro, mas não pode Tem que ficar na porta Ai, que horrível isso É, né? Muito ruim É, também achei estranho A gente não pôde A gente se despediu antes, né? É, ele foi até ali E já empurraram ele pra dentro Qual que é a sala e tal E... A gente não sabia que não podia ir É, daí ela foi sim A outra pro já pegou E ele já foi pra dentro Então assim Mas eu acho que... É a gente aqui Tá fica assim Mas ele já estava tão ansioso É... Aí Bora pra casa, Gabi? Agora é só Nois três de manhã Ai, Gabinho E aí, galera? Olha só Agora são nove e dez já Praticamente metade da manhã E a gente só fica pensando Tipo, como é que tá Será o Antônio, né? E é o seguinte Eu acabei de falar ali Fiquei até agora Praticamente ali Só resolvendo coisas ali Com o pessoal da obra Que tá trabalhando ali, né? Eles vieram hoje Aí falando da hidráulica Falando da elétrica É... Algumas coisinhas que a gente Que eu queria que fosse feito ali e tal E aí passamos Passei tudo pra eles Passei o nicho Passei o negócio das portas ali Vai ter que quebrar um pouquinho em cima Então já foi um monte de coisa E eu voltei aqui no material de construção Porque algumas coisas Sempre vai precisando, né? Então eu tenho que tá saindo e voltando E gente Às vezes vocês podem estar pensando Nossa, mas João sai e volta, né? Quase todo dia Às vezes você tá indo e voltando Mas é que é assim mesmo Principalmente quando você tá em obra A gente tá construindo no sítio do zero Então realmente tem que Eu não posso deixar os caras parados, né? Então eu tenho que pegar material e tal Quero ver se hoje eu já peço A parte ali do filtro Da... Do esgoto da casa Essas coisas todas Já vamos pedir pra ver se essa semana Já vem pra instalar também E... E o... Como é que tá o Antônio? Será? A gente fica pensando nisso E o Antônio ele nunca ficou assim, né? Ele nunca foi pra escolinha Ele nunca ficou em creche Sempre a gente que levou ele até esse momento Então por isso que a gente fica meio apreensivo assim, né? Vou colocar o bujão no carro também Que eu vou ter que ir lá pegar Encher esse daqui, né? Eu vou botar também o galão de combustível Que eu vou ter que pegar Uma gasolina lá Que não tem praticamente nada Ah, eu vou levar o lixo também Era pra ter vindo o roçador agora De manhã ele não veio Devei nove e pouco Achei que talvez ia vir ali perto das oito Mas às vezes ele tava fazendo uma cerca Um outro vizinho também ajudando lá Aí talvez não tenha terminado Ele disse que ele... Ele falou que eles iam terminar sexta-feira passada Daí acabaram não conseguindo terminar de certo E hoje ele foi lá trabalhar lá Gente, estamos indo agora Numa trato de construção Vocês não tem noção de como é esquisito Entrar no carro Botar o Gabriel na cadeirinha E o Antônio não tá junto Gente, pra vocês terem uma noção O Antônio nunca ficou com ninguém Né? Só com o vô e com a vó Mas tipo Não chegou a ser um dia inteiro Assim, nada, né? É Meu Deus do céu, gente É estranho Estranho Parece que tipo... Fico imaginando vocês que deixam o filho bebezinho Né? Imagina a dor no coração Agora me coloquei no lugar das mães Assim Meu Deus Embora o Antônio seja grandão A gente sabe que ele vai gostar E a gente que fica com saudade, né? Depois passa também, né? Ah, meu Deus do céu É, mas é uma sensação estranha Assim Eu fico até pensando Porque ele tá E a gente não pôde nem conhecer a professora Isso é muito esquisito Meu Na nossa época Tu ia lá Dentro Tudo Imagina Até no berçário é assim também Agora E a gente ano passado Final do ano passado A gente foi lá Conheceu a professora Mas daí mudou Então não é a mesma que a gente conheceu Então não é nem na mesma salinha E tal E a gente fica pensando assim Nossa, cara A gente deixou com uma pessoa Que a gente nem viu a cara dela Tipo Ele entrou assim Porta dentro E foi lá pra dentro É Isso que é estranho Eu acho que a gente tá assim Um pouco, sabe? Mas fazer o que? Né? Esses são os novos tempos, né? Mas é estranho Mas tá errado Tá errado Tudo bem que faz parte Isso aqui Mas isso não é um processo Que seja saudável Eu não acredito Que seja saudável Natural É muito esquisito Eu acho que Esse senso Tem marcas pra É, isso aí é complicado Mas eu acho que Mas ainda essa semana Eu vou lá Nós vamos conhecer Vamos com o tempo Tem que chamar lá Trocar uma ideia com a professora Eu acho que tem que ter Essa aproximação E o primeiro dia A gente viu crianças Pequenininhas Assim, meu Muito pequenininha Chegando Nossa, cara Como é que é essa criança Tipo, a criança Entrou na porta dentro Assim, até a secretária Que tava ali recebendo Ela falou assim Ah, você sabe qual é a sua sala? Eu pequenininha Assustada Fiz assim Não sabia Tipo, totalmente perdida Era uma irmãzinha, né? Que tava junto É, não sei se era irmãzinha Mas tinha alguém Meio junto assim Só que tipo Cara, é muito esquisito Primeiro dia de aula Assim, eu acho que É esquisito É esquisito Eu não sei Eu não tô acostumado Com esse processo assim Mas enfim Acho que ninguém nunca tá, né? E aí, cara Você, tá cansado? Tá cansado? O Antônio tá morto Meu Deus, que milagre O que que aconteceu, cara? Vamos pra casa E aí, a gente conversa em casa? Hã? Então vamos, então Não, nem tá falando O que que aconteceu? Ó, galera Tive que buscar umas coisinhas Lá no material de construção, né? E aproveitei Já peguei o sombrite Pra botar em cima do galinheiro Que as galinhas tão fugindo lá, né? Pra ver se de tarde eu coloco A gente chegou em casa agora E a gente foi pra um lado Pra poder pegar Coisa de material de construção e tal Aí a gente já pegou o Antônio na escola E aí, daí chegamos lá 15 minutos antes Ficamos já esperando A gente aproveita pra ir No material de construção E aí, agora a gente tem que ir pra Pro outro lado Pra poder vacinar o Gabriel Que a gente precisa dar vacininha Agora de tarde nele Que já passou, na verdade Quase duas semanas já Da vacina de rotina dele A gente tava em Jaraguá E daí ele foi e voltou E daí não deu pra ir Na semana que era pra dar vacininha Então a gente tá duas semanas atrás A gente precisa ir lá vacinar ele Que é a vacina de rotina, né? Aí eu já voltei aqui também E na outra cidade Buscar uma Que faltou Dois, duas pecinhas Da água quente Pra terminar ali O trabalho da água quente Que foi um registro E mais uma outra pecinha Que infelizmente isso acontece, né galera? É obra Enfim, daqui a pouquinho Eu já vou falar pra vocês Quem que o Antônio falou Sobre a escola Esse primeiro dia dele E é isso aí, beleza? Vamos lá levar isso aqui Pro pessoal lá poder trabalhar Depois eu já voltar E eu esqueci de pegar o combustível também Deixa eu até anotar Tô sem meu celular aqui Mas eu anoto no celular Eu não anotei combustível no celular Eu esqueci de pegar Quando a gente foi lá agora Lui, porque a gente foi lançado V марia de 90, 5 minutos Eu gostei Eu vou pensar Eu gostei Que não deixei E a Mari E vou mostrar Isso aqui Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. 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 E, 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 se inscreva no canal.